O começo da semana foi de muito trabalho para os jogadores do Berlândia Esporte Clube com este jogo treino. O próximo compromisso está perto, será sábado no Parque do Sabiá e a palavra de ordem ao longo da semana é treino. Isso para manter o ritmo e conquistar os três pontos dentro de casa. O ala esquerdo Marcel entrou em campo no primeiro jogo. Ele diz que o Verdão conhece as dimensões do Sabiá e esse é um dos fatores positivos. Nosso time é um time técnico, um time de velocidade, então jogando no Parque do Sabiá, que é um campo das dimensões grandes, é diferente do que foi contra o Araxá, tenho certeza que o nosso time vai muito bem e vai conseguir os três pontos. Haja visto que nos amistosos a gente não perdeu nenhum jogo em casa. A diretoria do Berlândia conhece o estilo de jogo do FUNORCH, o próximo adversário, mas o técnico Eugênio Souza diz que a única estratégia em campo será jogar, e muito. Nós temos que nos preocupar em jogar, conhecemos e procuramos conhecer o adversário porque facilita algumas ações, mas a estratégia é trabalho, a gente passa algumas informações para os atletas de buscar o gol o tempo todo, mas de como buscar, de ter paciência porque sabemos que se o resultado não sair como se espera, principalmente no início do jogo pode acontecer pressão, por isso nós contamos com o apoio da torcida o tempo todo, porque nós precisamos de todos juntos nesse jogo para buscar essa vitória que é de suma importância para a nossa arrancada na competição. O meia-esquerdinha ficou fora do primeiro jogo devido a uma contusão e deve ser escalado para enfrentar o time do Norte de Minas. Ele afirma que todos os erros da estreia foram avaliados e o resultado de sábado poderá ser diferente. Já observamos os erros, o professor já passou para a gente aí, o que foi feito, o que não foi bem feito, e agora é treinar durante a semana e tentar fazer contra o FUNORCH e as coisas que o professor pede para a gente, porque com certeza a gente vai fazer um bom jogo e vamos sair com um resultado positivo. O adversário deste jogo-treino foi formado por jogadores do futebol amador da primeira divisão de Uberlândia. O técnico dessa equipe provisória vê essa oportunidade para avaliar o potencial de cada atleta para a competição da cidade que começa no mês que vem. O objetivo é esse, né? A gente tem mais alguns jogadores que a gente trouxe aqui que estão na intenção de a gente contratar para levar para o Guará, então a gente quer aproveitar para estar vendo esses jogadores também, então é por isso que a gente vem, né? Não é somente na expectativa de ajudar o Uberlândia, a gente vem porque a gente tem alguns jogadores que a gente quer ver, a gente aproveita o amistoso para realmente ver se tem jogador que tem condições de atuar aí, vestir na camisa do Guará. Oportunidade de teste para Diego, que defendeu o Clube Atlético Portal no ano passado. Disputamos a terceira do Mineiro, fizemos uma boa participação, agora novamente aí, reestreando com a equipe do Guará, vamos fazer esse jogo treino que encontrei aqui do Uberlândia, tentar dificultar o máximo possível, sabemos que é difícil, né? Vamos enfrentar uma equipe que treina todos os dias, a gente só encontra nos finais de semana, mas vamos dificultar, vamos fazer o que der para fazer aí, se no final a gente conseguir sair com a vitória aí, bom, se não, vamos tentar dificultar o máximo. O novo reforço para o Uberlândia Esporte é o atacante André Neles, que já está no clube, mas só será apresentado oficialmente amanhã, pois ainda resta a regularização dos documentos do jogador. Depois disso, ele pode inclusive ser escalado para o próximo jogo, contra o time do Norte de Minas. É, vamos avaliá-lo, né? Chegou agora, vamos conversar, mas é um jogador que veio para somar junto com os outros ali e procurar solucionar esse momento que a gente está passando em busca do gol. Pelo menos no jogo treino, o clima colaborou, embora o céu tenha ficado nublado. A expectativa é de que pelo menos permaneça assim no sábado.